No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, mais atualizações aí sobre o novo treinador do Grêmio. O Filipão já é descartado pela direção gremista e o nome mais cotado é Renato Portaluppi. Já já vou falar mais sobre isso. Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas, onde vocês podem ganhar muito mais dinheiro se cadastrando pelo link que está na descrição e logo após vocês fazerem o seu primeiro depósito colocando o cupom no tag G, vocês depositam 50 reais, vocês vão ganhar mais 50, ou seja, então vocês vão ter 100 reais aí para fazer as suas apostas. Muito, muito bom. Link na descrição, só te cadastrar e começar a apostar e ganhar bastante dinheiro. Vamos lá então, gurizada. Felipão é um nome que foi descartado pelo Grêmio. Acreditamos ser por conta de alguns embates que teve com essa direção gremista no passado, então pode ser até por isso que não tenha dado esse match aí do Felipão vir agora para o Grêmio. Isso é informação que vem lá de dentro do Grêmio, tá? E a outra informação é que nos bastidores há sim o nome de Renato. Está sendo muito cotado o retorno dele, por alguns vários motivos. O primeiro deles é que ele conhece muito bem este grupo. O Grêmio está, como a gente pode falar em uma palavra mais simplista, o Grêmio está perdido. O Grêmio está, sabe, desorganizado. Nunca se viu o Grêmio tão mal há tanto tempo. Há tanto tempo. O Grêmio sentiu demais a saída do Renato. E o Thiago Nunes não foi um bom treinador à altura de Renato para comandar esse time do Grêmio. O Grêmio tem um elenco grande, um elenco com muitos jovens, um elenco com estrelas. Então o Grêmio tem um elenco muito diversificado. E isso pode acabar tendo rachas no elenco. Pode acabar tendo esse lance de o jogador querer mandar no treinador, o jogador mandar em outro jogador. E coisas que a gente estava vendo aí com o Thiago Nunes. Coisas essas que com o Filipão ou com o Renato a gente sabe que não iria acontecer. No máximo, ia bater uma boca. Depois o Renato ia trocar uma ideia. Quer jogar? Quer ou não quer? Se não é tchau ou se não joga? Ali é curto e grosso. E o Grêmio quer um treinador assim. Então o Renato Partaluppi é o nome mais indicado. É o nome que está sendo pauta. Está numa reunião. Lá diretamente com o Grêmio. O pessoal todo da direção. O conselho deliberativo. Estão tudo analisando. E o Renato é sim esse nome. Galera, outra coisa. O Renato saiu há pouco. Pode trazer aquela imagem de o Grêmio não saber o que está fazendo. De, ah, como assim? A gente demitiu o cara e três meses depois vamos contratar de volta. Então isso é uma das pautas que está sendo levantadas lá. Porque tem parte de pessoas que querem, partes que estão sendo um pouco contra. Então é por isso que ainda não se tem o fechamento da contratação do Renato. O Grêmio quer anunciar um treinador até amanhã. Quer correr, está correndo com outro tempo. Vai ter Grenal em breve. Não quer ir para o Grenal sem técnico. Então, esta pressa é toda, toda do Grêmio. E até achar um treinador que vá conseguir comandar o Grêmio. Que vá ter posse do time. Que vá conhecer o elenco. Cara, se a gente for buscar algum treinador, um cara mágico para vir, pode ser muito tarde. O Renato é um treinador que conhece o grupo. É um treinador que viria. A gente sabe do trabalho, sabe da capacidade. Então, não teria muita surpresa. E, convenhamos. Renato sabe o que faz. Ah, mas fazia dois anos que eu não estava jogando muito bem, não sei o que. Cara, dois anos que eu estava jogando muito bem. Mas eu estava lá brigando em semifinal de Libertadores. Estava brigando por título no final da Copa do Brasil. Ah, não ganhamos. Cara, ganhar é o resultado. É a consequência. A gente está em uma partida. A gente tem 50% para ganhar e 50% para perder. Agora, a gente tem um técnico. Que, sei lá, de 20 partidas, 30 partidas. Tu perder mais do que 50%. Aí não é normal. Entendeu? O Renato nunca foi assim. Então, a gente ganhou títulos com o Renato, cara. A gente ganhou títulos importantíssimos com o Renato. E o pessoal esquece. O Renato vai vir. Vai revigorar o time. Vai comandar, vai, sabe? Organizar. Vai treinar agora o Rafinha. Vai treinar Douglas Costa. Que eram pedidos dele. Então tem tudo para dar certo. Minha opinião, tá? Minha opinião. Nossa, eu quero ouvir vocês, cara. Quem vocês gostariam de trazer para o Grêmio? Já que o Filipão é um nome descartado. Lisca? Roger Machado não vai sair. Quem? Ouvir falar do nome de Galhardo também, pelo amor de Deus, cara. Técnico gringo no Grêmio não vai dar certo. Tem que ser um treinador qualificado, brasileiro e de preferência com identificação com o Grêmio. Pediram a Arce. Cara, não vamos tentar inventar. Não vamos tentar reinventar a roda. O Grêmio tem que fazer o que é certo no momento. Cara, erramos da demissão do Renato. Vamos trazer ele de volta. Vamos arrumar essa casa. Fazer um contrato até o final do ano. Depois a gente vê o que acontece. Beleza? Então é isso aí a minha opinião. É isso aí que está acontecendo hoje no Grêmio. E Renato é o nome mais cotado para acertar com o Grêmio. Deixe nos comentários quem vocês gostariam de ver, se não fosse ele. Quero ver bastante a opinião de vocês, que com certeza pode divergir da minha, tá, gurizada? Minha opinião é uma coisa. Não é nenhuma verdade. Nenhuma, sabe? Não é sacramentada. Não é o que ele até falou. É verdade. É isso aí. Não. Cara, minha opinião. Você pode divergir. Pode pensar diferente. Mas eu quero um debate. Quero ver o que vocês estão falando aí nos comentários. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Deixa o like. E tamo junto. Falou. Fui. Fui.